Eu queria começar, Ana, com todo respeito, a gente vai te chamar de Ana aqui. Lógico, Ana, pode chamar. É, que agora nós estamos meio atrapalhados, minha filha. Aqui, você é a mãe da biomedicina estética porque você começou essa luta há muitos anos atrás, não é isso? Foi. Como que, assim, obviamente que é difícil a gente contar tudo, mas resumidamente, foi do dia 10 do 10 de 2010 que foi homologado ali, ou que vocês tiveram um ponto muito positivo. Mas bem antes, você já estava militando. Como é que foi essa época quando era, como a gente diz aqui em Minas, quando tudo era mato, quando era muito difícil, como é que você chegou a lutar por isso, pelo reconhecimento dessa profissão que hoje é a moda, né, minha filha? Hoje é a moda. Como é que foi isso lá naqueles anos 2000? Olha, eu comecei em 2005, quando eu montei a minha clínica em Sertãozinho, a Corporale. Eu vinha de uma outra área da biomedicina, o Roger deve conhecer a área de análises, clínicas de hemoterapia, banco de sangue. E, de repente, eu virei e falei, ah, me cansei de lidar com pacientes doentes e aquela depressão, tudo, vou parar da estética. Então, eu montei a minha clínica em estética. E, como biomédica, eu falei, ah, bom, entendo de tudo disso, de, né, bioquímica, fisiologia, anatomia, poxa, eu vou ver se o conselho permite que a gente faça estética, porque então não era permitido. Só que eu recebi, assim, um grande não do conselho. O conselho falou, não, imagina, estética é uma coisa muito superflua, muito superficial. Tipo, isso aí não vai dar, isso vai denegrir o nome do biomédico. Imagina. A imagem do biomédico. E começou com aquelas coisas que o Roger já deve ter vivido na biomedicina, né? E, sabe, eram, assim, pessoas muito antigas, muito mais velhas, não entendiam, achavam que estética era pintar cabelo, fazer massagem, pintar unha, tipo assim, não vi, talvez, o biomédico nisso, né? Fazer drenagem linfática, que é estética, mas é algo mais, realmente, que não tinha tanta relação com o que eu estava propondo. Então, aí eu comecei a estudar, a ver dentro da lei, né, dentro da nossa primeira Constituição, dentro da nossa lei da biomedicina, dentro de tudo o que era permitido ou não. E eu comecei a descobrir, dentro da vigilância sanitária, Anvisa, da Constituição, tudo que nós poderíamos, sim, ter, desde que o conselho aprovasse. Então, eu comecei a militar, lutar com o conselho, para que o conselho conseguisse. Mas foi assim, foi bem complexo, porque nós tínhamos, naquela época, uma comissão, né, do conselho, muito masculina, e eu falo assim, não machista, mas assim, com uma cabeça que não conhecia o que a gente, o que eu conhecia, o que eu estava propondo para a biomedicina estética. Então, eles, e não queriam conhecer, porque achavam que ia, tipo, sei lá, dificultar a vida do biomédico. E aí, eu comecei a... Eu fui conversar com o presidente do Conselho Federal, né, o doutor Silvio, e ele falou, Ana, o projeto é legal, parece bom, tudo, mas eu não sei se os biomédicos vão se interessar. Por que não fazem, então, estética e cosmetologia? Por que vão fazer biomedicina? Eu falei, porque nós já fizemos biomedicina e a gente quer migrar para a estética. E agora é época, porque naquela época, Luiz, é só cirurgião plástica, dematologista que fazia toxina, preenchimento, esses procedimentos mais caros. E os procedimentos mais comuns eram os esteticistas. Mesmo assim, nem existia a faculdade de estética e cosmetologia, como tem hoje. Aí, ele falou assim, ó, faz uma pesquisa de campo, se de repente der certo, a gente faz uma resolução. Aí, eu achei aquilo muito motivador. Eu falei, não, caramba, eu vou fazer isso, né? Você viu uma luz no fim do túnel ali, né? Viu uma luz. Porque eu falei assim, sabe a caixa de Pandora, né, quando você abre a caixa de Pandora, a história fala que ali tinha muitas coisas ruins, então, saíram muitas coisas ruins da caixa de Pandora. Mas, no fundo, ficou a esperança. E a esperança, ela é boa ou ela é ruim? Aí, depende. Depende de quem? Depende do teu olhar. Então, pra mim, eu falo que eu abri a caixa de Pandora, porque quando eu vi aquela esperança ali, que foi o que ele me deu, eu vi aquilo como uma coisa boa. Eu falei, gente, é uma oportunidade. Muitas pessoas falam assim, ah, ele te deu um chá de, ah, vai procurar o que fazer, se virar alguma coisa, você volta. Eles não vão fazer nada. Só que eu agarrei aquilo com tanta vontade. Eu falei, não, eu vou, vou atrás. Eu comecei a fazer, fui no meu advogado, ele fez um abaixo-assinado pra mim, soltei um abaixo-assinado na internet. Comecei a receber carta via correio do abaixo-assinado, do pessoal. Eu comecei pro Orkut expor o que era biomedicine estética, o que nós faríamos na biomedicine estética, onde era o lugar do biomédico dentro da estética. Não era competir com esteticista, não era competir com médico. A gente tava ali, a gente não faz cirurgia, a gente não faz procedimentos cirúrgicos totalmente invasivos, a gente faz procedimentos com seringas injetáveis, que é o que esteticista não faz. Então, existia um espaço.